e é pra abrir a pescaria é o famoso mandizinho prata né não sei lá esse é bom essa é a nossa pescaria aqui galera é que já o mandizinho prata é só um gancho bico de pata parece? bico de pata olha aí rapaz o bico de pata tá difícil esse peixe ele é originado olha aí ó pra abrir a pescaria o bico de pata tem que ter cuidado com o esporão desse bicho aí ó tem tempo que eu não via desse bicho esse bichinho é vem dizer que não tem um mostra ali o bicho aqui o bicho tá brabo bico de pata ó o bicho o bicho é só início da pescaria hein o bicho tá difícil nesse rio o bicho tá difícil nesse rio tá pro rio que uns dois anos nós pega ele de novo aí galera já tá aí né só tá começando a pescaria o peixinho minha amiga de nada ó ó rapaz o antes fiz gol peixe é rapaz o cara os peixes aqui conhece o antes moço ó aí rapaz o giripoca bom moço aí ó pescando aqui faz é hora nem belezca no meu os peixes aqui já conhece o antes aqui no rio ele pega e solta o peixe tá o amigo dele essa tá boa gente giripoquinha bonito tirar o anzol ali pra não machucar ele aí ó o anzol belezinha vai mostrar a cara dele aqui pra reintegrar ele à natureza isso aí galera valeu e o carapanazão galera beleza vamos dar uma pausa aqui na nossa pescaria vamos tá preparando aqui um almoço aqui pra nós depois nós vamos voltar à pescaria trem ele agora vamos descer aqui vou fazer uma improvisar aqui uma churrasqueira pegar essas pedras ali improvisar aqui uma churrasqueira pra nós fazer um almoço já tudo isso meu amigo reginal tá ali ó vai fazer lá vai pegar uns lambarezinho vai fazer de isca beleza então acompanha o vídeo aí preparar aqui agora churrasqueira